É isso aí, nós só vai deixar a sede do INCRA quando eles der um pedacinho de terra pra cada um de nós. E não é só terra não, é dar pra nós condição de trabalho. E dar pra nós condição pra produzir com competitividade. E nós tem que se unir, porque no mundo globalizado não dá pra ser competitivo com tantinho de nada de terra. Então nós vai unir nossos pedacinho de terra e formar uma grande plantação de monocultura. E depois fazer IPO pra capitalizar, pra mod mecanizar a colheita e viabilizar a logística. Então nós precisa também de educação pra poder negociar em inglês com as bolsas de commodities da Coreia, Deltland e Chicago. E montar escritório de lobby em Washington e Bruxelas pra tentar derrubar as barreiras alfandegas. Pera aí gente, onde vocês vai? Aí, tá vendo? Tá vendo? Falei pra você. Tinha que assinar valor econômico e isto é dinheiro. Só o jornal Luta Operária não tava bom? Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail O canal aboia social dividindo tudo em esquerda e direita como se fosse uma partida de futebol! Cala a boca!